E aí família, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Desconstruindo os ETFs Hoje a gente vai falar aqui então do Small11, tá aqui na tela Pessoal, vamos começar então a nossa análise aqui, a nossa desconstrução desse ETF que é o Small11 E a gente já tá chegando ao fim dessa série, porque um dos fatores que a gente tá analisando o investimento é a liquidez E os principais ETFs que nós analisamos até agora são os que tem maior liquidez no mercado No próximo episódio eu vou fazer um comparativo então sobre todos os ETFs e esse será então o episódio final Então vamos começar a nossa análise aqui da gestão do fundo ETF Small11 Essa gestão ela é feita pela BlackRock, maior gestora de ETFs aí do mundo, a mesma que faz a gestão do ETF lá do IVVB11 E a taxa de administração que eles cobram aí também é 0,5 ou 0,50% ao ano O índice de referência desse fundo é o índice Small Caps SMLL da B3, da Bolsa de Valores A data de lançamento desse fundo é 28 de 11 de 2008, então é um fundo que já tem mais de 10 anos aí no mercado Os critérios de seleção A carteira deve englobar um conjunto aí de empresas Small Caps Que conjuntamente representa 15% da soma dos valores da capitalização de todas as companhias listadas na Bolsa Então a soma dessa carteira, eu vou falar daqui a pouco quantos ativos tem, tem que dar 15% do total dos ativos aí Dos ativos da Bolsa de Valores né A ação da carteira teórica deve ter sido negociada em todos os pregões dos últimos 12 meses E agora a gente vai estar vendo aqui o valor líquido do inventário né É 1 bilhão 636 milhões 560 mil reais nesse fundo E as principais vantagens pra você que tá pensando em investir nesse ETF Small 11 O SML que é o índice né, busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização da B3 Então se você tá investindo nesse fundo, você tá investindo nessas empresas de menor capitalização Empresas que tem um menor valor de mercado Você vai ter um baixo custo de exposição né, pagando aquela taxa de administração Você vai ter diversificação entre classes Eu vou mostrar aqui pra vocês as classes dos... Vamos chegar aqui no final ó Qual é a classe de diversificação desse ETF Consume descricionário 29%, serviços públicos, bens industriais, materiais, cuidados da saúde Bens de primeira necessidade, imobiliário Então ele tá bem diversificado, diferente de outros né Os produtos financeiros aqui, aquela parte de seguradora tem um peso bem menor Vamos voltar lá pro nosso mapa mental Nesse fundo aqui já contam com 94 ativos Todas essas informações pessoal, eu peguei da lâmina aqui do fundo A gente pode entrar no site lá da BlackRock e fazer esse download né Tem todas as informações aqui desse ETF Quais são as principais desvantagens aí de tá investindo nesse fundo? Primeiro, pode ser Pra quem não está preparado pra tá investindo nele, a alta volatilidade Esse fundo ele oscila bastante se comparado com outros índices ou com o próprio índice B3 né Ele não leva em conta os critérios qualitativos Ele vai tá analisando as empresas pelo critério quantitativo Que é pra compor aquele índice lá dos 15% da bolsa Ele tem um alto risco elevado As empresas de menor capitalização são aquelas empresas que tem o maior risco de tá quebrando né Então se você tá investindo naquele fundo você sabe que você tá correndo esse risco Mas o que acontece? Justamente pelo risco você acaba tendo um retorno maior, acima da média né Como todos os ETFs não tem isenção de venda de até 20 mil reais dentro do mesmo mês Como você tem nas ações E é isso aí Vamos para a próxima desvantagem Pagar taxa, mesmo que ainda seja menor que a dos fundos tradicionais Você vai tá pagando aquela taxa Por isso que a gente recomenda os ETFs A gente fala que os ETFs é bom pra quem tá começando a investir Porque você vai tá diversificado em classe Diversificado em ativos Sem tá correndo o risco né De tá perdendo aquele justamente que tá aqui ó O risco elevado São 94 ativos que você vai tá investindo Você não vai ter o risco de um único ativo tá quebrando Porque ele vai tá diversificado ali E aí a gente vai falar da diversificação Vou mostrar aqui quais são os ativos que compõem esse fundo, os principais né Fala da participação, o peso de cada um né Eneva, Cogna Aí ó, o pessoal que queria tá investido em Cogna Poderia ter investido através do ETFs mal 11 né Com certeza essa queda que ela teve aí nos últimos meses Nesse último mês Não teria refletido tanto na sua carteira Qualicó, Bradespar, Fleury, Azul, Edux, IRB BR Malls, Banco Inter, Local America São Cirelas, são várias empresas 94 ativos aqui no total E aqui tem a porcentagem de cada um deles Vamos voltar pro nosso mapa Aqui Fica falando das vantagens e desvantagens É isso aí pessoal No próximo episódio pra gente finalizar essa série De Desconstruindo os ETFs A gente vai falar então de um comparativo de todos os ETFs E se ainda não ficou claro pra você o que é um ETF Nesse último episódio a gente vai conseguir desmistificar E acabar com todos esses mitos que você tem aí na sua cabeça E é só o começo e até o próximo vídeo Obrigado E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti